De 365 dias, Andréa, eu pensei, não foram muitas vezes, foram 4 ou 5 vezes que eu tive vontade de parar. E teve um dia em particular que eu falei, ah, eu não vou fazer mais, eu tava cansada, eu falei, não tô mais aguentando isso aqui. E nesse dia especificamente, quem é o André, né? O André, então, ele é uma pessoa incrível que teve um acidente muito grave, que ele perdeu as funções, ele não anda, não fala. E aí eles começaram a me acompanhar às 6 e 6 da manhã. Olha que legal. E volta e meia, a irmã dele mandava alguns relatos, né, sobre isso. E nesse dia especifico que eu tava, mas assim, foi uma decisão, eu falei, não faço, eu vou abrir um, do mesmo jeito que eu abri o story anunciando essa live, eu vou abrir o story agora cancelando esse evento, que eu não dou conta, não quero, uma coisa lá me estressou. Aí respirei, na hora que eu respirei, assim, tinha terminado a minha live, meu celular em cima da mesa, assim, ele acendeu uma mensagem da irmã dele, da Érica. Ah, Érica, desculpa, mas tem que falar de você, tá? Agora foi. E aí ela, o André, ele não tem muitos movimentos, mas aí o que que acontecia? Eles todos, a família toda lá me acompanhando depois de um período X, ela falou assim, Eliane, a gente precisa compartilhar isso com você. O André, ele, quando você começa a desprogramação, eu sempre dou como sugestão, se a pessoa quiser, não que precise, mas se ela quiser fazer o quê? Colocar a mão no coração e topo da cabeça. Ela pega e manda uma foto pra mim, que ele tá com a mão assim, que ele subiu a mão e colocou a mão. Amiga, eu comecei. Eu arrepia agora. É, todo mundo arrepia com esse evento, é incrível, eu contei isso pros meninos. Gente, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar que nem uma louca. Eu vou continuar, é super interessante. Aí eu falei, aí eu sei, eu sei, sabe, eu sei que é, eu sei que é, hoje eu falo muito que Deus fala muito comigo, e tem a ver com esse evento, né, ele dá vários sinais em vários lugares. E aí, quando eu vi isso, eu comecei a chorar, e eu entendi que era um sinal, e quantas contribuições vieram de relatos de pessoas com dores crônicas que foram embora. É que o dele é um processo muito significativo, e talvez tenham pessoas que não tenham contado também o que aconteceu nas vidas delas, né. Mas, assim, aquilo quando aconteceu, e assim, e era uma coisa, um evento, e a gente nem se conheceu pessoalmente, mas quando a gente se conecta, eles mandaram foto no Natal pra mim. Ai, que legal. Então, assim, o meu coração, ele expande num nível, assim, e é uma coisa tão incrível. Então, assim, aí já me falaram assim, nossa, mas pra que você faz isso? Você não tá ganhando nada. Gente, como eu não tô ganhando nada? A gente sabe, né, a gente aqui que vive isso, a gente sabe. E aí, o que que é? Então, deixar bem claro também o quê? Não é a ferramenta, não sou eu, Eliane, que tô fazendo, porque não é o ego que tá aqui, nem o orgulho. É saber que eu fui uma das pessoas que aderi à ferramenta, e tenho essa possibilidade. Eu trago pra você, você pode falar, isso não me diz nada, e tá tudo bem. E, de repente, fala assim, não, eu vou aderir e você vê coisas incríveis acontecendo na sua vida. É bem isso. E aí, quando você vê esse movimento acontecendo, é demais esse processo, sabe? Então, eu falo assim, gente, aí a gente fica maluca, a gente quer que todo mundo escolha. Depois você aprende que tem, cada um tem o seu time, né, tem o seu tempo. Mas quando você vê isso acontecendo, é maravilhoso. Não, é incrível. Eu sei que é, realmente, a gente tem... A gente, como terapeuta, a gente tem que tomar muito cuidado pra não... Até não invadir, né? Porque a gente sabe o quanto é bom, e aí a gente quer que todo mundo acesse isso. Isso, exatamente. Então, assim, eu vejo isso até muito dentro da minha família. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque... A gente quer que... Todas as pessoas que a gente gosta... Exatamente. A gente gostaria que elas falassem, gente, experimenta isso. Pelo menos, é igual uma comida. Fala, experimenta pra ver o que você acha. Porque... Só pra provar... Só num... Dá uma provadinha. Não é? Dá uma provadinha. Já fica meio obseder depois. Mas, enfim. Mas só pra acabar aquela parte da transição... Quando nós fizemos o curso... Algo pra mim também foi muito forte. E eu comecei a fazer muita troca, né? E aquilo pra mim foi expandindo de uma forma que... Eu trabalhava, né? Assim, tipo... Tava tudo certinho onde eu tava. Tava tudo bem. E eu sei que nessa... Eu realmente falei... Não. Acho que tem alguma coisa que não é mais esse lugar, né? Do corporativo. Não é mais esse lugar de ficar... Nesse mundo de... De meio... É de meio loucura. Vamos combinar? É. É um mundo que eu não tava mais fazendo parte daquilo. Não tinha mais significado pra mim aquilo que eu tava fazendo, né? E aí foi quando eu falei... Não. Eu vou agora me organizar. E vou ficar um ano trabalhando que nem uma louca. Assim, vou entrar lá que nem uma enlouquecida pra fazer dinheiro. Uhum. Né? Pra eu poder entrar num sabático. Ah, é. E essa parte, gente... Olha, quem pode fazer... Quem pode fazer isso?